Então, legal. Pessoal, meu nome é Egney Souza, sou mais conhecido como Internei. Estou aqui hoje como consultor da Scalebla, vou falar para vocês de automação de gestão de mídias sociais. Antes, vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos fazer toda a apresentação e as perguntas vão ficar para o final, para não acontecer, como já aconteceu em outros webinars que eu participei, a gente vai interrompendo muito para a pergunta, tem coisa que já ia ser colocada na apresentação antes e a gente acaba não atendendo o programado, a expectativa de todo mundo. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre planejamento e estratégia em mídias sociais, sobre métricas. E depois nós vamos falar, daí a gente vai passar para os slides mostrando dentro do Scalebla Social, como que nós podemos automatizar essa gestão, como é que nós podemos pegar esse planejamento que a gente criou com essas dicas que eu passei e automatizar, operacionar isso de uma forma mais fácil. E aí eu vou passar para o Cláudio, que está aqui do meu lado. Estou falando baixinho, porque não apareceu no microfone. Então, vamos lá, vocês podem, quando for mandar pergunta, tem aí no canto inferior esquerdo de vocês, tem o botão aí, enviar perguntas. Vocês vão enviando a pergunta por aí, elas vão acumulando e depois no final a gente vai olhar essas perguntas e vai respondendo uma a uma, tá ok? E aí vocês vão colocando no começo aí se vocês estão gostando, não estão gostando, tá bom? Que aí é só para ficar triste ou feliz, né? Não vai dar para mudar muita coisa agora, mas a gente já vai se preparando para no futuro fazer coisas mais bacanas. Então, vamos começar a falar aí do planejamento. Algumas dicas que eu vou dar de planejamento para vocês, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho aí sobre como, quando a gente está falando de redes sociais, de comunicação em redes sociais, essa comunicação, essa conversa, ela já está acontecendo na internet e quando a nossa empresa entra para participar, ela está participando de uma conversa que já existe. É como se a gente estivesse chegando em uma festa que está acontecendo. A festa já está rolando, as pessoas estão lá sentadas nas mesas ou em pé, em grupinhos conversando, batendo papo e aí a empresa da gente entra nessa festa e a gente tem que participar. Como é que é que funciona quando a gente está entrando numa festa normal? Numa festa normal, a gente chega e a gente dá uma olhada, vê onde que tem uma rodinha de gente que a gente já conhece, onde tem aquela galera mais animada. Quando a gente se aproxima dessa rodinha, primeiro a gente presta atenção no que essas pessoas estão falando para não pegar o bonde de andando e sentar na janelinha, né? Ou tomar uma invertida de um amigo mais mal educado. Depois que a gente entender o que as pessoas estão conversando, a gente começa a preparar a nossa participação. Como que nós vamos... Como que nós vamos entrar nessa conversa, a gente fica esperando alguém dar um intervalo ali na conversa para poder pular no meio da conversa. A gente fica pensando o que eu vou falar para parecer inteligente, o que eu vou falar para chamar atenção, o que eu vou falar para não fazer papel de bobo. Imagina que está todo mundo falando de um assunto que você manja para caramba, né? Você fala assim, pô, isso aqui eu manjo, eu posso falar disso daí. Só que falando devagar, se eu começar falando muito complicado, vai parecer que eu sou meio snob. Ou então o pessoal está falando de um... está contando piadas, você pensa, pô, quantas piadas são mais engraçadas do que essa aqui, né? E aí você vai, espera o intervalo e começa a contar a sua piada lá. Ou então está todo mundo concordando com tudo, você está achando aquilo muito chato, você fala assim, eu vou falar o contrário, o primeiro intervalo que eu tive aqui, só para ver o círculo pegar fogo. Se deu certo aí o seu pequeno planejamento mental que você fez, naquela rodinha de amigos onde você manjava do assunto e você começou a falar, virou uma aula. Está todo mundo prestando atenção e você está falando ali. Aquela onde o pessoal estava contando piada, se deu certo ali o seu planejamento, virou um stand-up comedy. Agora só você está falando, está fazendo piada, está todo mundo rindo aí com você e de você. E aquela que estava todo mundo ali concordando, se deu certo o seu planejamento, está todo mundo brigando agora. Tirando esse último exemplo, que não faz muito sentido a empresa causar briga nas redes sociais, os outros dois são exemplos bem sucedidos aí de você pegar uma conversa em andamento, entender essa conversa, entrar nessa conversa e começar a participar. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vai criar uma campanha em mídias sociais, trazendo agora, tirando aí da metáfora, trazendo para a realidade. A gente escuta a conversa de quem chegou antes, a gente monitora. Depois, com a base nessa monitoria, a gente vai fazer um planejamento, para a parte onde a gente vai pensar antes de falar. E a gente vai, depois, efetivamente se relacionar, apresentar o seu ponto de vista. É onde a gente vai começar a operar a campanha. Como que a gente faz esse planejamento na prática, essa monitoria? A primeira coisa que nós vamos fazer, para monitorar, nós vamos fazer pesquisa. A gente pode, nessa pesquisa, fazer um brainstorm. Para fazer pesquisa, a gente precisa fazer de palavras-chave. A gente pode fazer um brainstorm e começar a pensar em nomes de produtos e serviços, palavras que descrevam produtos e serviços, palavras que descrevam a empresa, as marcas da empresa, a marca dos concorrentes, nomes de pessoas, executivos e personalidades. Você pode consultar, e também, durante essa fase de pesquisa, publicações especializadas. Você pode analisar a cultura e tendência dos usuários. Existem algumas ferramentas que podem te ajudar a fazer esse planejamento de palavras-chave um pouquinho melhor, para você não esquecer as palavras-chave. Tenho aí, por exemplo, o Ubersuggest. O Ubersuggest é uma ferramenta que muita gente utiliza para dar ideia de termos, de assuntos para fazer posts em mídias sociais. Você pode usar ele para ajudar a descobrir palavras-chave também. Você coloca ali o termo que você está testando. Aqui, no caso, eu coloquei aqui mídias sociais. Coloquei aqui português Brasil. Coloquei web. Diz Suggest. Ele mostrou aqui algumas sugestões de buscas que as pessoas fazem com a palavra mídia social. De onde que ele pega essas sugestões? Ele faz uma simulação, como se fosse ali o Google Suggest. Quando você começa a digitar uma busca no Google, o Google no auto completa para você, ele fica testando com a palavra que eu coloquei. Ele coloca mídias sociais A, mídias sociais B, mídias sociais C. Pega todas essas sugestões e mostra aqui para mim. Aqui, por exemplo, ele me deu 251 sugestões de conteúdos que as pessoas fazem relacionados a mídias sociais. Isso aqui já ia me ajudar a abrir muito mais a ideia de palavras-chave para fazer uma pesquisa. Que outra ferramenta eu posso utilizar para dar ideias de palavras-chave? Eu posso usar o planejador de palavras-chave do próprio Google AdWords. Isso aqui, a gente está dentro do Google AdWords, que é onde a gente vai comprar link patrocinado. Só que nesse momento aqui, eu não estou entrando aqui para vocês comprarem nada. Você pode criar uma conta gratuitamente. Estou usando o recurso que ele tem aqui. Você entra aqui em ferramentas e análise. Você pode planejar as palavras-chave. Eu vou usar ele aqui para me dar algumas ideias de palavras-chave. Eu posso pesquisar novas ideias de palavras-chave, que é essa primeira opção aqui. Eu dou algumas palavras e ele me sugere outras. Ou eu posso, se eu já tiver um número grande de palavras, eu posso analisar essas palavras e descobrir quais são as mais importantes. Aqui, eu recebi o volume de pesquisa de uma lista de palavras-chave. Em geral, eu uso as duas opções aqui. Na próxima tela, olha como ele mostra para mim. Na verdade, tem uma tela ali meio intermediária, onde você coloca algumas palavras-chave. Você coloca Brasil. Demorou para carregar aqui. Ele coloca algumas palavras-chave. Você coloca lá que é Brasil, português. E ele vai trazer essas sugestões de palavras-chave para você. Está carregando aqui o PDF. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Onde ficará disponível os arquivos do webinar? Vai ficar lá no próprio site do Márcio depois. Fica aqui na própria aula. Vai ficar tranquilo que esses slides não estão disponíveis, a gravação. Vocês não precisam... O problema de fazer coisa ao vivo é a conexão da internet. Tem outras ferramentas de palavras-chave. Tem o tag crowd. Crowd é igual a multidão em inglês. Tag de tag de hashtag. Que... Ele permite você colocar alguns textos. E... E ele vai mostrar... Quando você coloca os textos lá, ele vai mostrar depois as palavras-chave que mais apareceram nesse texto. Montando uma nuvem de palavras. E outra ferramenta interessante também. Quando eu coloquei aqui. Agora, finalmente carregou. Continuando aqui, então. Aqui é a outra tela do planejador de palavras-chave. Eu coloco... Eu coloco... Eu coloco lá, escolho a opção que eu vou querer, por exemplo. De dar sugestões. Eu coloco algumas palavras-chave iniciais. Ele já traz outras aqui. Aqui eu coloquei como fazer. Como fazer, ele já começou a trazer sugestões. Como fazer arroz. Como fazer escada no Minecraft. Como fazer o cabelo crescer. Como fazer um currículo. Como fazer um blog. Como fazer kibe. Como fazer bolo de chocolate. Como fazer etiquetas. Como fazer doce de leite. Como fazer maquiagem. Dificilmente, só no processo de brainstorming. Nós vamos lembrar de todas as opções. Nós vamos ter todas essas ideias. Essas ferramentas são interessantes. No primeiro momento, para ampliar a nossa busca. Para evitar que a gente esqueça a palavra-chave importante. Nesse momento de monitoria. De diagnóstico. E no segundo momento, ela dá aqui. Uma média de pesquisa. Essa média de pesquisa já dá uma ideia de interesse. Que existe sobre a palavra-chave. E de certa forma, uma prévia também. De quanto conteúdo você vai encontrar sobre ela. A palavra-chave com mais interesse. Em geral, tem mais conteúdo. E no momento de diagnóstico. Tem que tomar cuidado com palavras com conteúdo muito absurdo. Porque quando essas palavras-chave com conteúdo muito. Um volume muito grande. Quando você jogar em uma ferramenta de monitoria. Ela vai trazer uma quantidade muito grande de resultados também. E você não consegue analisar essa quantidade toda de resultados manualmente. Então é uma hora que você se filtrar também em alguns resultados. Eu tenho as palavras-chave então. Já é um primeiro processo. Descobri as palavras-chave. Usei essas ferramentas para filtrar as palavras-chave. Para lembrar de palavras-chave novas. Você pode buscar nas principais redes. Ou usar uma ferramenta. Eu vou falar durante várias vezes. Ou usar uma ferramenta. E depois a gente vai ver algumas ferramentas aqui. Para automatizar. Posso usar algumas ferramentas para fazer essa busca automaticamente. Ou posso buscar aqui nas principais redes sociais. O importante na hora que a gente vai fazer esse diagnóstico. É fazer uma tabulação. Onde eu vou definir que canais. Onde eu vou colocar aqui canais que eu encontrei esse conteúdo. Que pessoas eu encontrei falando desses conteúdos. E que assuntos eu vou ter algumas ideias de pauta. De acordo com o seu tipo de negócio. Você pode adicionar outras tabulações. Por exemplo. Se você estivesse trabalhando para uma montadora. E você queria saber. Se as pessoas quando falam de carro. Quais são os temas mais relacionados. Pode criar uma lista de temas. Na hora que você está fazendo a tabulação. Anotando o tema. É trânsito. Viagem. Despesa. Temas. Que estão associados a carros. Para vocês entenderem. Dentro do ecossistema de pessoas que falam de carro. Quais são os assuntos mais comuns. Por que eu separo ali na tabulação. Pessoas. Porque é importante eu descobrir. No meio que eu estou trabalhando. Da empresa que eu estiver prestando serviços. Quem são os principais influenciadores. Quem são as pessoas que. Já estão na festa lá. Já estão nas redes sociais. Já tem uma presença forte. E já estão liderando essas conversas. Porque os influenciadores. Eu vou ter que. Ou manter um relacionamento com eles. Ou no mínimo. Usar eles como fonte de referência. Acompanhar o que eles estão falando. Que na verdade são eles que estão. Liderando a conversa. Estão conversando há mais tempo sobre o assunto. E já tem uma posição estabelecida. As ferramentas onde eu procuro. As redes sociais onde eu procuro. Influenciadores. As principais são YouTube, blogs e Twitter. Principalmente YouTube e blogs. Que são redes. São mídias sociais. De conteúdo primário. Onde as pessoas. Criam conteúdo original. E postam nesse conteúdo. Em geral no Twitter. A pessoa está compartilhando o link. Que foi divulgado em outras redes. No Facebook. A pessoa está divulgando conteúdos. Que foram criados já. Em blogs. Sites. Em vídeos de YouTube. Então apesar do no Facebook e no Twitter. Provavelmente você ter uma propagação ali. Você não tem ali o conteúdo primário. Para você analisar. Os produtores primários de conteúdo. Acabam encontrando nessas redes. No YouTube é fácil você encontrar. Você simplesmente vai fazer a busca. Você vai dar uma olhada. Nos canais desses vídeos que você encontrou. Aqueles canais que tem mais pessoas inscritas. São os canais mais influentes. São os influenciadores que você vai. Pode se aproximar. A utilizar ali no YouTube. Em blogs. E Twitter. Tem algumas ferramentas. Para a gente encontrar essas pessoas. Depois para analisar a influência. Uma dessas ferramentas. Para blogs. Por exemplo. É o blog search. Você pode usar o blog search. Você vai colocar aqui a palavra chave. Em frente ao seu negócio. Você pode fazer várias buscas. Ele vai trazer para você. A uma busca de. O resultado de posts. E o resultado de. Home pages. De páginas iniciais. Quando você coloca posts. Aí é. É óbvio. Já resultado. Ele traz posts. De vários blogs diversos. Escrevendo sobre aquele assunto. Quando você seleciona a home pages. Ele vai trazer. Blogs especializados naquele assunto. Blogs onde a maior parte dos posts. Blogs que tem na home page. Essa palavra em destaque. Não necessariamente. Esses são os blogs mais influentes. Mas por aqui. Você vai descobrir. Uma lista de blogs. Depois a gente vai testar. Noutra ferramenta. Para ver se ela é mais influente. Eu vou falar a seguir. O que eu faço. Geralmente aqui. Eu pego aí. De 30 a 50 blogs. Faço uma lista. E depois eu testo. Essa lista de blogs. Para descobrir. Quais são. Os mais influentes. Fiz a lista de blogs. Vou fazer uma outra lista aqui. De perfis no Twitter. A ferramenta que eu vou utilizar aqui. Para encontrar perfis no Twitter. É o tweets. No próprio Twitter. Quando eu faço a busca. Ele tende a achar pessoas que tem o nome com aquela palavra. Pessoas que twittaram aquele assunto. Aqui no tweets eu consigo ver pessoas que são de um local específico. E pessoas que na bio. Elas colocaram uma palavra específica. Então eu posso procurar aqui. Várias profissões relacionadas. E termos relacionados. Aos usuários que eu quero encontrar. Por exemplo. Estou procurando. Vou trabalhar com pet shop. Eu posso procurar veterinário. Posso procurar veterinária. Posso procurar adestrador. Então posso procurar pet shop. Depende se você colocou lá. Dona de pet shop. Posso colocar cachorro. Depende se você colocar apaixonada por cachorro. Apaixonada por cães. Posso procurar cães. Cachorro. Então vou procurar palavras que as pessoas. Possam ter utilizado na bio. Que identifique ela como pessoas que. Podem ser influentes aí no meio que eu estou trabalhando. O Twips. Ele vai me dar apenas a lista das pessoas. Ele traz aqui a quantidade de seguidores. Eu não levaria muito em consideração essa quantidade de seguidores. Porque existe uma série de mutretas aí. Para você aumentar seguidores. Hoje as pessoas não usam mais isso. Mas no passado já usaram. E esse número pode estar sendo influenciado. O importante não é quantos seguidores a pessoa tem. O importante é quanta repercussão ela consegue gerar. E aí tem outras ferramentas que medem isso. Então por enquanto aqui eu vou fazer uma lista. Eu posso pegar uma mistura aí de pessoas com mais seguidores. Com pessoas com contas mais antigas no Twitter. Faço uma lista de pelo menos uns 50 perfis no Twitter. E aí eu vou testar na outra ferramenta. Para ver quem são os mais influentes. O que que eu vou agora para o blog. Para testar os mais influentes no blog. Eu vou usar aqui o Majestic SEO. O que que esse Majestic SEO faz? Eu coloco aqui a URL do blog. Vou pegar aquela lista lá de blogs que eu achei no blog search. Vou testar aqui um por um. Na hora que eu testar. Vou colocar aqui Fresh Index. Que é o índice recente. Ele vai me trazer uma série de estatísticas aqui. Mas a mais importante é essa aqui. External backlinks. Links externos. Quantos links externos tem apontando para esse blog. Eu meço a influência do blog. Baseado nesses links externos. Pelo seguinte motivo. A pessoa escreveu um post no blog. Esse blog gerou uma repercussão. As pessoas gostaram do texto. Elas se impressionaram com o texto. Elas foram provocadas pelo texto. Elas vão começar a repercutir esse texto. Elas vão escrever outros textos mencionando esse blog. Elas vão divulgar nas redes sociais. Elas vão escrever em sites de notícias sobre esse blog. Então ela vai começar a ganhar links na internet. Conforme ela gerou essa influência. E aí ao passar do tempo ela vai acumulando esses links. Quanto mais links ela tiver. Mais influente ela foi no passado. Por que eu estou pegando aqui Fresh Index? Porque eu vou analisar links recentes. Não adianta se esse cara teve milhões de links no passado. O importante é se ele tem links recentes. Se ele ainda é influente. Que daí significa que eu ainda posso utilizar ele em alguma campanha. Ainda posso trabalhar com ele. E também que ele ainda serve de fonte de referência. Ele está produzindo conteúdo relevante. Para testar o Twitter. Então recapitulando. Eu falei para vocês procurarem o YouTube. No YouTube você olhava o próprio número de inscritos. Procurar no blog Search Blogs. Eu testo no Majestic SEO para saber que é mais influente. No Twitter eu vou encontrar os usuários pelo Twips. E eu vou testar aqui pelo Cloud. Talvez você já tenha lido alguns artigos meio agressivos sobre o Cloud. Gente dizendo que o Cloud não funciona. Não faz sentido. O Cloud mudou ao longo dos anos. Várias vezes a fórmula dele. Está cada vez mais eficiente. Ele vai pegar o Cloud de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tiver perfil no Twitter. Ela tem um Cloud já. Tem ela criado conta ou não. Você vai digitar aqui Cloud.com. Barra. O joguinho da velha. Barra. E vai colocar o usuário da pessoa do Twitter aqui na frente. Ele vai trazer uma nota aqui para você. Se a pessoa tiver criado uma conta no Twitter. Ele vai mostrar aqui todas as outras. Desculpa. Se eu tiver criado uma conta no Cloud. Ele vai mostrar aqui as outras redes sociais que ela adicionou. Mas, inclusive na tela nova. No layout novo. Ele mostra logo abaixo do perfil. Cada rede dessa. Quanto que é a importância dela na composição dessa nota. E aí você sabe quais são as redes sociais mais importantes daquele usuário em seguida. Eu estou procurando aqui influenciadores em YouTube, blogs e Twitter. Não que o cara que eu encontrei de influente no YouTube. Eu só vou usar ele no YouTube. Do blog só no blog. Do Twitter só no Twitter. Mas, uma vez. Eu posso usar essas três redes para encontrar esses caras. Quando eu encontrar. Eu uso eles em todas as redes sociais. E aí eu vou pegar os mais influentes de YouTube. De blog. De Twitter. E eu tenho a minha lista de influenciadores. Como eu vou usar essa lista de influenciadores. Eu vou usar. Um. Para acompanhar o que eles estão produzindo. Para ter ideias de conteúdo. Dois. Eu vou entrar em contato com eles. E tentar fazer algum tipo de parceria. É bom tomar cuidado nesse momento. Porque muito influenciador. Quando ele recebe aquela proposta de parceria. Oh. Vou te mandar um conteúdo. Um brinde. E você não fala nada de pagar publicidade. E esse cara fica chateado. Às vezes ele inclusive revela. Qual foi a empresa que fez a proposta. Que ele considera indecente. Então sempre que você for entrar em contato com um influenciador. Pergunta para ele. Se ele tem uma tabela. De preços. De anúncios. Que já é uma forma de você evitar. Esse primeiro contato meio estranho. E às vezes o cara tem um preço bacana. Às vezes você usa. Você consegue até criar alguma atividade interessante. Que ele engaje naturalmente. Mas você conhecendo o preço. Você pode voltar. E utilizar esse influenciador mais vezes. Uma vez que ele deve ter dado certo. Num outro teste. Numa campanha que você fez. Os influenciadores. Eles entram aqui em dois espaços. Dentro dessa. Da parte de planejamento de mídia. Outra coisa importante. O que a gente fez até agora. Fizemos diagnóstico e pesquisas. Pegamos essas pesquisas. E encontramos esses influenciadores. E os influenciadores. É a primeira parte do nosso planejamento. Outra parte do nosso planejamento. É definir como que nós vamos utilizar. A mídia. Você vai ser proprietária. Paga ou espontânea. Na verdade o ideal. É uma combinação. Dos três tipos de mídia. Existe. Há um melhor a sua proprietária. Melhor a sua paga. Melhor a sua espontânea. Uma boa estratégia. É você combina as três coisas. Simultaneamente. A mídia proprietária. São os seus canais. Que você está presente. A mídia paga. A publicidade que você vai pagar. E a espontânea. É o que você vai ganhar naturalmente. Os influenciadores. Eles entram aqui. Tanto no paga. Quanto no espontânea. Dependente de como você for utilizar. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Na mídia paga. Eu vou dar um overview aqui rápido para vocês. Não é tanto o objetivo desse seminário. Só para vocês entenderem. Essas aqui são as principais formas. De fazer mídia paga. Nas mídias sociais. Os anúncios do próprio Facebook. O Google AdWords. Que é anúncio de link patrocinado na busca. Anúncio de sites. Ele tem também uma rede de conteúdo. Onde nessa rede de conteúdo. Eles tem vários blogs. Então é uma forma também. De você fazer. Publicidade em mídias sociais. Usar o Google AdWords. Aí na rede de conteúdo. Você pode fazer twists e posts patrocinados. Com os influenciadores. Que nem a gente estava falando. Você pode anunciar no LinkedIn. Principalmente para negócios B2B. Isso funciona muito bem. E você pode anunciar também na Bullbox. A Bullbox tem uma rede de 400 mil blogs. Tem uma rede também de 20 mil perfis de Twitter. Também é uma opção para você fazer anúncio. Em mídias sociais. Resumidamente. Essas aqui são as opções de mídia paga. E aí você vai estudar. Verba. Estudar de acordo com o seu público. O que tem mais relação. Você não precisa escolher um. Geralmente eu faço uma combinação aqui. De várias dessas mídias. Para o meu cliente. Quando a gente está falando de clientes. Que tem um público alvo mais abrangente. Eu acabo usando inclusive todas elas simultaneamente. Mídia proprietária. Mídia proprietária. São os nossos próprios canais sociais. E aqui que a gente começa a ter a nossa presença. E aqui que a gente vai ter um certo trabalhinho. Para fazer a gestão. Primeira coisa. Você tem que. Só faz sentido você criar um espaço social. Se você puder participar regularmente. Não adianta você criar um canal. E deixar ele lá abandonado. Esse aqui é um ranking. É um ranking das redes sociais. Mais utilizadas pelas top 100 empresas da Fortune. É uma estatística atualizada. Isso aqui foi divulgado no final de 2012. Isso aqui anualmente. É uma pesquisa feita pela Banser e Messerner. A gente está falando de 100 maiores empresas do mundo. São empresas bem tradicionais. E a adoção de mídia social já é bem agressiva. No final de 2012. A gente tem 87% das empresas. Utilizando pelo menos um desses canais. O favoritão aqui é o Twitter. Que muita gente fica tentando matar o Twitter. Coitadinho. Ele continua firme e forte. Crescendo no Brasil e no mundo. Inclusive vão fazer IPO agora. O Twitter é a rede mais fácil de ser atualizado. Inclusive lá fora o Twitter tem. Levado muito mais a sério pelas empresas. Aqui não sei quem começou a inventar um mito. De que o Twitter morreu. A galera na verdade que começou a sair do Twitter. Achou que o Twitter morreu. E tem muitos jovens então. Tem mudado muito o perfil do Twitter. Se você tem um público jovem. Não vale a pena você dar uma olhada. De repente o Twitter pode ser uma rede bem interessante para você. Aí vem aqui depois. Facebook e YouTube. Que são meio óbvio aqui. Pela audiência que eles geram. O Google Plus é bastante utilizado. Até porque o pessoal tem uma aposta. Será que o Google Plus vai engatar ou não. O pessoal acaba criando a página para marcar território. E acaba reproduzindo mais ou menos o mesmo conteúdo ali. Do Facebook e do Twitter. Pelo menos já para ter marcado o seu território ali. Tem o Pinterest. Que principalmente para quem trabalha com e-commerce. O Pinterest ele gera um resultado muito interessante. Porque a pessoa pina o produto da página do e-commerce. Esse produto é repinado várias vezes dentro do Pinterest. Quando a pessoa clica vai direto para a página. Onde ele foi pinado. E aqui no Brasil a gente ainda vê muito pouco. É e-commerce utilizando o Pinterest. Funciona obviamente quando o seu produto tem um apelo visual forte. O Pinterest é uma rede social muito voltada para imagens. Mas é bastante interessante ser utilizado. E blogs aqui. Tem um uso um pouquinho maior do que o Pinterest. O blog é um pouco pela dificuldade de produzir textos com frequência. Textos mais longos. Ele acaba sendo deixado um pouquinho de lado. Mas ele ainda é bastante utilizado. Se vocês forem notar. As empresas elas tem vários canais. Então às vezes se você tem públicos alvos diferentes dentro da sua empresa. Você tem várias linhas de produto. Para cada linha de produto. Para cada público alvo. Não vale a pena você ter uma conta em separada. E aí as empresas acabam abrindo várias contas. O que torna a gestão ainda um pouquinho mais complicada. Muitas vezes que é uma equipe de marketing só. Muitas vezes é uma pessoa só que está cuidando dessas várias contas. Outra coisa importante em projeto editorial. Agora que eu defini as redes sociais que eu vou participar. Eu tenho que definir um projeto editorial. Não só do blog. Mas de todas essas redes. Eu tenho que definir que linguagem que eu vou utilizar. Qual a frequência que eu vou utilizar conteúdos multimídias. Quais são fontes de conteúdos onde eu posso buscar esses conteúdos. Quando eu falo de linguagem é importante eu definir exemplos. Para que se outra pessoa lê esse projeto editorial. Ela entenda como que é o teor que tem que ser escrito. Tem que entender que em uma empresa. O funcionário pode ser substituído. A empresa pode trocar de agência. Esse projeto editorial é o que garante a uniformidade nessa troca de pessoas. Então uma das primeiras coisas no projeto editorial é se definir a linguagem. Que é a linguagem utilizada em todas as redes. Não somente se você for fazer um blog. E aqui a gente tem alguns exemplos de linguagens em rede social. Eu peguei aqui uns exemplos de perfis que tem uma linguagem um pouco diferente. Aqui o ponto frio que a imensa maioria de vocês conhece. No ponto frio é o próprio pinguim que fala. Então eles imagina o seguinte. Eles é um e-commerce falando de eletrodomésticos. Como é que eles vão se posicionar nas redes sociais de uma forma agradável e interessante. Eles pegaram o mascote deles que era o pinguim do ponto frio. Transformaram no personagem e eles falam aqui de uma forma mais engraçada. A hora de ir para a aula de natação. Minha barriguinha está roncando. Preciso comer peixe. E entre uma brincadeira e outra ele posta as ofertas também. Como se fosse um pinguim falando. Até que a oferta é da Tarte. Eu sempre imagino que o pinguim está falando assim. Ó, fatata, fatata. Deve ser um personagem desenho animado. E aí você vê que já se tornou a página mais divertida. É não que toda a página tem que ser engraçadinha. Mas na hora que você está pensando em linguagem. Pensar nisso. Qual que é a melhor forma mais engraçada, mais interessante, mais atraente. De você falar com o seu público-alvo. Aqui outra página que teve bastante polêmica. Do Chupa Chups Brasil. Quando eles publicaram esse post aqui. Um pirulito perguntando. O que você prefere? Chupar, morder ou lamber. Tem até um cara aqui. Não sei se estou conseguindo ver no tamanho da imagem. A pessoa pergunta. KKKK. Só pode ser zoeira essa página, cara. Ela não acredita que a página é real. Porque está fazendo uma piada aqui com o pirulito. Mas se for pensar uma piada óbvia. Se a gente estiver no espaço onde está adultos. E lembrando que o Facebook legalmente. Somente pessoas com mais de 13 anos podem participar. Você está em um espaço com adolescentes, com adultos. Se você fala de pirulito. Todo mundo deve fazer a piadinha maldosa. Então por que não aproveitar já que... Se essa é a linguagem que existe ao redor de pirulito. Se esse que é o pensamento que as pessoas têm ao redor de pirulito. Vamos levar a vida menos a sério. Vamos fazer uma página onde faz a zoeira do pirulito. Antes da galera fazer. Então você começa a pensar nos trocadilhos. Começa a pensar nas brincadeiras. E você cria um espaço aí já mais divertido. Um outro exemplo aqui já internacional. É da página da Oreo. Que no Super Bowl passado. Foi o anúncio que mais gerou visibilidade. E não foi um anúncio planejado. Como os outros comerciais do Super Bowl. Que estavam no YouTube já antes. Que passam no intervalo do Super Bowl. Na TV americana existem poucos momentos. Onde todo mundo está vendo um programa só. O Super Bowl é um desses momentos. A gente tem muita audiência no único programa. Então é o espaço comercial mais disputado. O que o pessoal da Oreo fez. Colocou toda a equipe de plantão. Durante o Super Bowl. Para ver o que estava rolando ali. E criar alguma coisa em cima. Eles já tinham criado outras coisas nessa mesma noite. Com a abertura do show da Beyoncé. De repente a luz foi embora do estádio. Nessa hora que a luz foi embora do estádio. O que as pessoas fazem? As pessoas olham para o celular. Olham para o tablet. Hoje todo mundo assiste TV. Com um dispositivo. A famosa segunda tela. E aí eles falaram assim. A gente tem que colocar agora alguma coisa na segunda tela. Para a galera olhar. E aí fizeram piadinha o seguinte. Lá eles brincam muito com a propaganda do Oreo. Com o Oreo comendo o Oreo. Mergulhando ele no leite. E aí eles falaram assim. Pô. Dá para comer o Oreo enterrando no leite no escuro. E quando a gente falar em enterrando. Tem uma piadinha maldosa aí. De molhar o biscoito. Enterrar no escuro. Então vamos fazer essa brincadeira. Você ainda pode enterrar no escuro. Estavam falando. Entre aspas aí. De enterrar o biscoito no leite. E comer. Que é a forma como eles recomenda o Oreo. Obviamente todo mundo pensou maldade. Deu aquela risadinha. Retweet. Risadinha. Retweet. Então é questão de você entender a linguagem do público. Eles estavam falando ali no momento de esportes. Era um público que faz piadas desse tipo. Então vamos criar uma linguagem desse tipo. Eu mostrei um exemplo aí mais infantilzinho. Vamos dizer assim. O pinguim é uma coisa mais bonitinha. Mostrei dois exemplos aí. Já mais mexendo com a sacanagem. Mas tudo depende de o que? De você olhar qual que é o seu público. O pinguim tem ali um pouco. Às vezes a dona de casa. Bem que às vezes o pinguim força a barra também. Um pouquinho para o lado mais da maldade. Mas eles pegam ali o ambiente que a pessoa está falando. O Twitter. O pessoal é mais assim. Mais ácido. Vamos ser meio ácido também. Então mais ou menos isso que você vai definir na parte da linguagem. Você vai definir ali no seu projeto editorial. Categorias e tags. E mais uma vez. Isso aqui não é só para blog. Isso aqui é para todas as redes sociais. Quais são as categorias de assuntos que você vai falar. Categoria é um assunto recorrente. Que você vai falar regularmente desse assunto. Se você for falar sobre esportes. Fórmula 1 é um assunto recorrente. Basquete é um assunto recorrente. Vôlei é um assunto recorrente. Futebol é um assunto recorrente. E tags são assuntos eventuais. Então você vai taguear. E aí taguear o post no blog. Ou usar a hashtag no Twitter, Instagram, Facebook. As hashtags são os assuntos eventuais. Mas que a pessoa possa ter interesse em buscar. Imagine o seguinte. Se toda vez que você faz um post sobre Fórmula 1. Você coloca uma hashtag com o nome da equipe do piloto. Quando a pessoa clicar nessa hashtag. Ela consegue ver todos os posts sobre aquela equipe. Todos os posts sobre aquele piloto. Então ele é um elemento que ajuda você a identificar o conteúdo. E ajuda a pessoa a indexar, a buscar esse conteúdo. Esse é o sentido original das tags e das hashtags. Buscar e indexar. Hoje as pessoas criaram outro uso para as hashtags. Que não é errado. Mas ele não tem lá muito uso prático. É mais uma questão de estilo. Você vai colocar o pronto falei. Corrão. Então na verdade você não está querendo indexar todos os posts do pronto falei. Você está usando como um estilo. Uma expressão. Você pode usar aí de vez em quando. Precisa ver se o seu público está usando também. Tem que tomar cuidado para você na hora que estiver fazendo uma brincadeira. Que o seu público está fazendo. Você não ficar parecendo o tiozão do pavê. Que chega na conversa. Usa a gíria fora do contexto. E a galera dá risada. Então usar a hashtag com estilo. Você tem que entender exatamente a linguagem. E as situações onde essas pessoas estão utilizando. Não tem um sentido prático. Mas às vezes fica mais bacana como uso de linguagem. Outra coisa importante. Lembra que eu falei das empresas da Fortuny. Que elas tem várias páginas da mesma empresa. Como é que elas definem se vai ter várias páginas. Se vai ser uma página só. Se vão ser várias. Esse momento aqui é onde você define. Onde você cria as personas. Onde você cria o público-alvo. Você vai definir quem são os públicos-alvos. Quem são as personas que interagem com o seu produto. Você vai definir como é a interação de cada uma delas com o produto. O que ela espera. O que ela gostaria de ver de conteúdo. Como ela se informa sobre o seu produto. Como ela toma a decisão de compra sobre o seu produto. E aí você vai perceber nesse momento o seguinte. Às vezes você tem duas personas que você atende. Que são conflitantes entre si. Se você fizer conteúdo para uma. Não vai funcionar muito bem para a outra. Um exemplo simples. Uma empresa de cosméticos. Que tem linha, por exemplo, de perfumes para homem. Não dá para você falar do uso de cosméticos para mulher. E esperar que esse mesmo conteúdo seja para homem. E vice-versa. Então você tem que criar páginas diferentes. Separar a linha masculina e a linha feminina. Esse é um exemplo meio óbvio. Mas estou usando isso só para ilustrar. Onde que é o ponto de decisão. Você perceber. Esse conteúdo que eu produzi. Para uma persona X. Se ele estiver na mesma página. Ele é desinteressante para a pessoa Y. Ele agride a pessoa Y. Porque eu imagino o seguinte. O cara no Twitter. O cara vê tudo que você produz. Você coloca um tweet legal. Você coloca um tweet chato. O cara dá um follow em você. No Facebook. Se você vai acabar tendo pouco engajamento. Porque uns posts vão aparecer. Outros não. Quando aparecer um post ruim. A pessoa vai dar dislike na sua página. Então é aí onde você. Se as pessoas. As pessoas foram conflitantes. É aí onde você vai decidir criar. Múltiplos canais sociais. Então esse exercício aqui é importante. Para definir os canais. E também para você ter. Em mente. Claro. Como que é a persona. Para quem que você está escrevendo. Você está escrevendo o texto. Quem que está do outro lado lendo. Você tem essa identificação clara. De quem está lendo. O próximo passo aí. São as pautas. Geralmente as pautas. Eu coloco ali junto com as categorias. O que que eu vou pegar. Para cada categoria. Eu vou já fazer uma lista de pautas. A ideia aqui. É você fazer um exercício. Imaginando. Se eu fosse querer. Essa categoria é interessante mesmo. Quais são as pautas. Que eu posso produzir com essa categoria. E já ter aí um banco. Um dicionário de pautas. Para você não ter que ter uma ideia todo dia. Geralmente o pessoal pega no começo do mês. Faz uma reunião de pauta. E cria já uma série de pautas. Olha aquelas buscas lá do Ubersuggest. As palavras-chave lá do Google AdWords. E ali você já tem algumas ideias. De pautas que você pode criar. Então é interessante isso. Já definido como exemplo. No projeto editorial. Que isso já te ajuda a ter ideias para escrever. E ideias para produzir novas pautas. Junto com as personas. Geralmente eu defino para cada persona. Os estágios de compra. A gente esquece que as pessoas não acordam de manhã. E falam. Nossa eu vou entrar em um e-commerce hoje. E comprar um produto. E nem acorda assim. Geralmente você tem um problema. E aí você fica pensando. Como eu resolvo esse problema. Muitas vezes para resolver um problema. Você precisa comprar um produto. Adquirir um serviço. E aí você começa a pensar. Que características tem que ter esse produto. Como é que eu escolho esse produto para comprar. E aí você começa a pesquisar sobre aquele produto. Descobrir que características ele tem. E aí você começa a descobrir as marcas. E depois você descobre quais as melhores marcas. Tem as melhores avaliações. E aí efetivamente você vai procurar para comprar. Então. Tudo que você vai comprar. Produto, serviço. Ele tem um processo. É importante você no projeto editorial. Definir como é esse processo. E produzir conteúdos para cada etapa desse processo. A ideia é que quando o cara estiver procurando lá. Sobre as características dos produtos. Ele já encontra o conteúdo seu. E você vai acompanhando esse usuário. Desde esse momento inicial. Onde ele ainda está em dúvida. Do que é melhor ele comprar. Você vai acompanhando ele. Até o momento da decisão dele de compra. Que aí é muito mais fácil você. Converter essa venda. Se você participa do processo todo. Se você tem uma página somente do produto final. É uma competição maior. Ali de palavras-chave. Pode ser que outra marca. Nesse meio tempo. Tenha gerado um relacionamento melhor com ele. Ele precisa comprar outra marca. Se você já foi explicando para ele. Desde o passo a passo. Ele tem mais confiança em você. É como aquele vendedor de uma loja. Que você entra. Fala que quer comprar um produto. E às vezes o cara te dá uma aula. O cara te ajuda a decidir. Você se sente mais confiante de comprar com aquele cara. Então o conteúdo que você vai produzir nas redes sociais. Ele pode gerar essa confiança na compra. Se você entender os estágios de compra adequadamente. Eu vou dar algumas dicas agora. De otimização de mídias sociais. Vou falar de. Vou dar um foco principal no Facebook. E falar um pouquinho de tendências também. Na otimização de mídias sociais. Vou dar um foco no Facebook. Já que a gente não tem um tempo muito grande. Eu vou dar algumas dicas de como você pode produzir o seu conteúdo. De forma a ficar melhor posicionado. Assim como o Google tem o PageRank. Você no Facebook tem o EdgeRank. O EdgeRank define se o conteúdo vai aparecer ou não. Na página da pessoa. A diferença principal de Twitter e Facebook. Quando a gente fala de Timeline. É que no Twitter eu vejo tudo o que as pessoas escrevem. No Facebook eu vejo algumas coisas. O Facebook decide que alguns conteúdos vão aparecer na minha página. Outros não. Como é que ele faz essa decisão? Como é que o Facebook faz essa escolha? Uma das primeiras coisas que ele faz é por afinidade. Ele vai. Eu curti a página. Ela tem mais chances de aparecer. Se eu engajo muito com essa página. Eu estou demonstrando que eu tenho afinidade com ela. Ou se ela menciona algum assunto. Que tem relação com. Outra coisa que eu já curti. Por exemplo, eu tenho uma página que ela não é sobre Star Wars. Mas eu também curti Star Wars. E essa página fala lá de alguma coisa do universo Star Wars. Para as pessoas que também curtem Star Wars. Tem uma chance maior desse post aparecer. Porque esse post tem uma afinidade maior com aquele público. E aí por isso que é importante você conhecer os aspectos culturais. Do seu público-alvo. Para você começar a fazer essas associações. Com o cinema. Com música. Se você for perceber, as grandes marcas fazem promoções recorrentes. Com grande sucesso do cinema. Com grandes cantores. Porque isso gera uma afinidade maior com o público-alvo. Isso facilita que ele apareça para esse público-alvo. Facilita que ele preste atenção para esse público-alvo. Então uma das coisas é você entender os aspectos culturais do seu público-alvo. E criar conteúdos que mixem com esses aspectos culturais. Outra coisa que é um grande mito é sobre tipo de post. Todo mundo gosta de fazer só imagem. Porque lê um monte de artigo lá falando que imagem é o tipo de post que mais tem engajamento. A questão é que não é assim para todo mundo. Tem pessoas que preferem imagem. Tem pessoas que preferem link. Tem pessoas que preferem atualização de status. Tem pessoas que preferem vídeo. No Facebook Insights. Na estatística do seu Facebook. Tem lá dizendo para a sua página quais são os principais formatos. E o mesmo tem uma página onde atualização de status é o primeiro, link é o segundo. Imagem é o último. Agora, isso não significa que você não tenha que usar os outros formatos. Significa que você vai usar os outros formatos em menor frequência. Se o seu principal formato é imagem. E vamos dizer assim que link tem metade do engajamento que imagem tem. Para cada duas imagens é postar um link. Você não vai abandonar link. Porque tem pessoas que gostam mais de link. Quando você abandona o link, essas pessoas que gostam mais de link não veem nenhuma atualização da sua página. Ou veem raramente alguma imagem. Somente aquela imagem que tiver um mega engajamento. Então, variar o tipo de post é outra dica interessante. Outra coisa, idade do post. Você acaba de fazer um post. O post mais novo é o post que o Facebook vai analisar se ele deve mostrar ou não na timeline das pessoas. E aí, imagina que esse post seu fez um post super legal. Esse post está engajando para caramba. E aí, quando o Facebook vai analisar se tem que mostrar ou não. Ele fala, não, esse post está bombando e a pessoa vai gostar. O Facebook tem uma missão aí que é, eu preciso mostrar algo que a pessoa vai gostar. Então, criar um conteúdo legal é a coisa mais importante em cima de tudo. Então, ele vê que muita gente está curtindo, está engajando. É a forma que a inteligência artificial dele analisa para poder decidir se aquele post é legal, mais interessante ou não. E aí, ele vai se postar com bastante engajamento e tem mais chance de ele aparecer. Aí, você é uma pessoa metódica. Você posta de manhã, de tarde e de noite. De manhã, você postou, bombou o post. De tarde, você chega lá, você nem presta atenção que aquele post está engajando e posta outro post em cima. O que acontece agora? Quando o Facebook for analisar qual é o próximo post, ele dá prioridade para esse último post que você colocou. E esse último post que você colocou, às vezes, ele está com uma estatística bem pior do que o post anterior. Nesse momento, é a hora que você deveria, na verdade, vendo que o post anterior estava engajando ainda, tinha, em poucos minutos atrás, curtidos, compartilhamentos, comentários, você deveria ter adiado o post da tarde, postergado ele. Até para quanto tempo o post teve um post, minha recomendação é até 24 horas. Se fez um post de manhã e ele ficou o dia inteiro bombando, faz um post novo só no dia seguinte. No dia seguinte, já começa o post a ficar muito velho, o Facebook já meio que começa a desconsiderar ele também. Mas, o post anterior está bom? Segura o seu novo post mais um pouquinho. Tem uma hora que ninguém engaja com ele, nem comenta, nem curte, nem compartilha, aí você faz o seu novo post mais tranquilo. Outra coisa, feedback negativo. Feedback negativo é meio que uma marquinha do mal, o nerga, que fica ali na sua página. Você fez um conteúdo polêmico, você falou que as pessoas adoram polêmica, todo mundo vai interagir, divulgar. O problema é que a polêmica também faz as pessoas descurtirem a sua página. O pessoal olha e fala, não quero essa polêmica na minha timeline, vou descurtir essa página, vou esconder esse tipo de conteúdo. Quando a pessoa faz isso, a sua página fica com uma marca de um feedback negativo. e aí ela para, ela vai diminuindo a frequência com que aparece com as outras pessoas. Então, você tem que tomar cuidado que o Facebook é a rede da felicidade, da alegria. Você fazer coisa para as pessoas que vão incomodar as pessoas, pode gerar muito feedback negativo, pode prejudicar a sua página no futuro. E aí, para dar roubadinha aqui em tudo isso, você tem o promoter de post. Você promove o post, o post aparece mais vezes. Aí tem uma coisa que tem que tomar cuidado. Primeiro é o seguinte, que custa dinheiro, você promoveu todo o post, vai sair meio caro. Dois, se você promover um post ruim, olha que interessante, tem gente que não para para fazer atenção nisso. A gente faz muito conteúdo ruim. A gente tem uma ilusão bizarra, que é, eu fiz um post, o post foi muito bem. Aí o outro post foi mal. A gente fala, nossa, o Facebook ladrão, está aqui em que eu promovo o post. Não, cara. O seu conteúdo foi ruim. Se ninguém está gostando do seu conteúdo, ninguém está interagindo, ninguém está comentando, esse conteúdo é ruim. Ah, Diney, mas quando eu promovo o post, aí tem mais compartilhamento, tem mais engajamento. Você promoveu o post para um milhão de pessoas, obviamente aparece algum maluco que até achou interessante. Dê até um like para você lá de misericórdia. O importante para você entender se o post está sendo bem aceito ou não, é a proporção. Quantas pessoas estão, de quantas pessoas viram, quantas pessoas engajaram com o seu post. Você está tendo um percentual de viralização alto, então, na média, se vocês estão gostando muito, esse post é um bom candidato a você promover. Imagina que você tem uma loja, você vai pegar os melhores artigos e você vai botar em promoção na vitrine, aquilo que chama mais a atenção das pessoas. Você não põe os piores artigos. E quando a gente pega um post ruim e promove ele, é como se a gente estivesse promovendo o pior artigo. Gastando dinheiro num artigo que é ruim, que pode gerar feedback negativo, e gerar para as pessoas uma impressão ruim da nossa página. Aquele post que a gente promove, que é um conteúdo legal, ele vai gerar mais engajamento e, quando as pessoas compartilham, ele vai ser mostrado para outras pessoas que podem gerar likes de uma forma mais orgânica para a sua página. Essas são algumas dicas, de uma forma bem geral e rápida, sobre Facebook. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de tendências ainda. Então, tem duas ferramentas que eu uso para analisar tendências. Tendência é um espaço que você tem que deixar no projeto editorial para descobrir coisas novas e para mudar suas pautas conforme as pessoas estão falando. Vou dar duas ferramentas aqui que vocês podem descobrir o que as pessoas estão falando. Uma é sobre uma palavra-chave específica, o Topsy. Esse aqui vai fazer buscas no Twitter. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu fiz Pásco aqui. Busquei Pásco, eu selecionei aqui na última semana. Ele mostrou para mim quais eram os tweets mais retweetados sobre Páscoa. E aí, com isso, eu consigo entender o que está chamando a atenção das pessoas sobre Páscoa e produzir meu conteúdo sobre Páscoa. Então, tem que estar sempre olhando nessas tendências aí para produzir conteúdos mais adequados com o humor das pessoas. Outra ferramenta é o Like Button. O Like Button, você vai aqui, adiciona um site favorito. Você vai adicionar os sites que você quer ver a repercussão deles. Depois, você vai aqui em Meus Sites Favoritos. Se você adicionar o seu blog, o site da empresa, quando você clicar aqui em Meus Favoritos, você vai ver as páginas do site da sua empresa, os posts do blog da sua empresa, que estão mais repercutindo no Facebook. Às vezes, na caixinha aqui, ele traz poucos resultados. Você clica aqui em Veja Mais, aí ele vai trazer mais posts aí para você. E aí, você pode olhar também de outras páginas, de concorrentes, e o que os concorrentes estão fazendo, estão divulgando, estão tendo repercussão no Facebook. Falando um pouquinho aí da mídia espontânea, né? Eu falei bastante aí da proprietária, falei um pouquinho rapidinho da paga. Na espontânea, são as ações que a gente vai fazer. Às vezes, a gente começa a ter uma mídia espontânea, a gente começa com uma ação paga, e depois ela acaba viralizando de forma espontânea. O importante é a gente entender que existem pessoas que têm dois tipos de reação diante de um conteúdo. Algumas compartilham por curiosidade, por prazer. Outras, por recompensa, reconhecimento. E essa recompensa nem sempre é financeira. Pode ser que a pessoa esteja... Ela vai compartilhar um conteúdo porque ela vai falar, nossa, meus amigos vão ver isso e vão falar, pô, eu sou foda, né? Eu mesmo compartilhei outro dia o negócio do cérebro lá, que 69% do meu cérebro eu uso mais do lado direito, que é o lado criativo. Um amigo falou assim, pô, mas esse negócio é meio mito aí do cérebro, né? Eu falei assim, eu não acredito muito também, mas a gente divulga essas coisas pra se autoafirmar, né? Olha, eu sou criativo, né? Então, eu tô buscando um reconhecimento aí de ser percebido como uma pessoa criativa, né? O que você vai fazer... Então, o que você vai criar de ação espontânea tem que gerar curiosidade ou gerar algum tipo de recompensa, né? Que geralmente é recompensa financeira, que é o post pago, recompensa de prêmio, uma promoção, ou uma recompensa de se sentir bem, de contar vantagem pros seus amigos se você é bom em alguma coisa, né? E toda ação, ela tem que ter uma métrica clara, né? Você tem que saber como você vai medir, ela tem que ter um objetivo claro antes de você fazer a ação. E não depois pegar uma passaroca de métricas e tentar provar que aquela ação foi bem feita. Eu vou mostrar três ações aqui, como ela foi percutir no Twitter, e depois a gente já vai entrar em métricas pra fechar essa parte aqui de... mais teórica aqui, né? Esse aqui é um vídeo, depois vocês procuram, tem um link no YouTube, um material depois que vocês vejam. É o cara fez uma brincadeira lá com o Ryan Gosling, ele pega umas cenas de filme dele e faz... vai dar um serial na boca do cara, e na cena do filme o cara tampa a boca, faz o que não quer, com umas montagens engraçadas que ele fez com o Vine, né? O cara que criou essas montagens no Vine, ele tinha 5.400 seguidores no Twitter. Esse vídeo nele no YouTube tem 1.4 milhão de views. Quer dizer, como um cara de 5.400 seguidores, ele conseguiu 1.400.000 de views no YouTube? Isso aqui no YouTube, né? Porque o cara, na verdade, a viralização inicial foi no Vine, então muita gente viu no Vine, depois ele fez a compilação no YouTube, e a compilação no YouTube bombou. Esse cara, ele pegou o conteúdo dele quando ele criou e mandou para vários sites que divulgam Vines engraçados. E esses caras gostaram do conteúdo repercutido. Então esse cara foi atrás de influenciadores, e ele tinha um conteúdo muito bacana, os influenciadores falaram ali gratuitamente do conteúdo dele. Então essa é uma forma aqui que esse cara utilizou, e eventualmente você pode utilizar um modelo parecido também. Um outro modelo aqui diferente, esse aqui é o Commander Chris Hedfield, é um astronauta que está na Estação Espacial, ele gravou um cover da música do David Bowie, Space Audit. E aí ele divulgou isso, e ele tem 989 mil seguidores, quase um milhão, quer dizer, o cara já é uma celebridade, né, no Twitter, mas ele teve 17 milhões de views no YouTube desse vídeo. Você pode pegar aí outras celebridades nacionais que tem um tanto assim de seguidores, procura se ela tem algum vídeo lá de 17 milhões. Esse conteúdo aqui do cara ficou muito bacana. Mas aqui foi a lógica da celebridade, o cara era uma celebridade, ele mesmo divulgou, uma marca poderia fazer isso, poderia eleger uma celebridade específica, e usar essa celebridade como um ponto de partida inicial. Obviamente, como o conteúdo era legal, ele repercutiu e fez um outro estrago aqui, alcançou um público aqui bem maior. Então, no começo aqui você faz uma mídia paga, e depois você tem uma mídia orgânica espontânea, quer dizer, mil pessoas viram porque o cara já tinha essa audiência. Depois isso foi multiplicado por 17 vezes. E um último modelo aqui, onde usou basicamente mídia paga para começar a viralizar, né. Aqui o da Dove, né, aquele comercial famoso lá, a mulher diz como ela se vê, o cara faz o retrato falado, depois uma pessoa que conheceu ela há pouco tempo faz o retrato falado também, e o retrato falado da pessoa que conheceu há pouco tempo é mais bonito. Eu contei o spoiler porque acho que todo mundo já viu, né. Afinal de contas, o vídeo internacional já teve 55 milhões. O vídeo do Brasil já tinha mais de 5 milhões a última vez que eu olhei. O perfil da Dove mesmo, original, ele tem 2.900 seguidores. A Dove falou assim, ninguém nunca vai ver esse vídeo, se eu depender logo do meu perfil no Twitter. O que ela fez? Ela promoveu o vídeo lá no YouTube. Então no YouTube, você entrava no YouTube, esse vídeo estava na home, né, você podia ver. O que acontece? Como o vídeo era legal, a pessoa via no YouTube, vinha para o Twitter e divulgava. Aí você vê que tem vários pontos de propagação. Então quando você tem um conteúdo legal e você viraliza ele com mídia paga, você consegue toda uma outra viralização também de mídia espontânea. No Twitter não foi feita nenhuma campanha, mas o Twitter viralizou bastante esse vídeo por conta do tipo de conteúdo, né. Então são 3 modelos aí de viralização, só para vocês entenderem um pouquinho como a gente pode brincar com mídia espontânea. Algumas outras redes sociais, que eu não dei muita atenção, mas só para falar um pouquinho mais rápido, né. Você tem o que são interessantes de usar por empresas. O LinkedIn. O LinkedIn é muito interessante para empresas B2B principalmente, onde a principal forma de você fazer a divulgação é entrar nos grupos e fazer marketing nesses grupos. Toma cuidado que fazer marketing não é fazer spam, né. O ideal é você, nesses grupos, ser prestativo, responder dúvidas, ajudar as pessoas. E aí, eventualmente, o cara vai acabar perguntando para você... Nos grupos, é uma coisa muito comum os grupos corporativos perguntarem lá dentro, assim, alguém me indica uma ferramenta que faz isso? Alguém me indica um consultor que faz aquilo? Alguém me indica uma empresa que tem serviço? E essa é a oportunidade de você estar lá, ser prestativo, de você ser notado e da pessoa dar uma atenção maior para você. Outra rede social aí que as empresas podem utilizar é o Foursquare. Tem duas maneiras de usar o Foursquare. Você pode usar como estabelecimento, né. Você pega com a administração do seu estabelecimento, pode deixar dicas, tem essas estatísticas. Você pode criar promoções, né. Conforme as pessoas fazem check-ins, elas podem ganhar descontos, você pode ganhar um brinde, um cafezinho, uma cerveja, um suco, né. Isso para restaurantes, né. Tem, mas também, outros tipos de estabelecimentos, tipo hotel, museus. Tem uma série de espaços que pode usar o Foursquare. Porque, basicamente, se você tem um estabelecimento físico, né. Você tem uma loja, você pode usar o Foursquare. O recurso do cafezinho é muito utilizado. Você tem uma loja de roupa e fala, ah, dê um check-in e ganha um cafezinho. Na verdade, você já ganha um cafezinho de qualquer maneira. Mas a pessoa, quando ganha um check-in, a loja ganha um check-in, ela aparece com mais destaque ali na busca do Foursquare. E hoje, muita gente usa o Foursquare para encontrar um local que está precisando comprar alguma coisa, que vai comer, ou alguma outra do tipo. Está demorando um pouquinho aqui para carregar a próxima tela, mas essa outra tela já é do Foursquare também. Outra forma, eu falei do como usar o Foursquare se você é um estabelecimento físico. Tem outra forma de usar o Foursquare se você é uma marca. Você não tem estabelecimento físico, mas você tem um produto que é vendido em vários lugares. Você também pode ter um perfil no Foursquare, você pode ter uma página no Foursquare. E nessa página, e com essa página, você pode deixar dicas nos lugares. Então, por exemplo, duas marcas que eu já vi utilizarem isso no Brasil. A Pimenta Tabasco, os caras deixavam dicas nos restaurantes, que eles tinham parceria, falando de pratos feitos com Pimenta Tabasco. Era meio ali que uma dica para você de prato. E, obviamente, se o cara consumir mais pratos com Tabasco, o estabelecimento compra mais Tabasco da Tabasco. Então, era uma forma de eles estarem promovendo diretamente a marca. E eu vi também a Cerveja Colorado, que ela tinha uma página, e aí ela ia nos bares que você via Cerveja Colorado, e deixava uma dica lá de uma das cervejas da linha deles, que harmonizava com algum prato em bares e restaurantes. Então, você já tinha aquela dica ali de como harmonizar. Às vezes, na curiosidade, você acaba experimentando a Badem-Bab. Então, quando você tem uma página, você pode deixar essas dicas. Você pode usar o botão Save to Foursquare. Você pode ter no seu site um lugar, por exemplo, a lista dos lugares onde compra o seu produto. E, quando esse botão usa em Save to Foursquare, a pessoa clica e vai ficar salvo no Foursquare dela. Quando ela estiver perto desse lugar, o Foursquare dá uma notificação. Ô, você salvou esse lugar aqui, porque você queria ir. Você está perto agora, não quer dar um pulo lá. E somente as páginas que podem fazer promoções como badges. Até hoje, eu só vi promoções com badges sendo feitas nos Estados Unidos. O Foursquare tinha uma restrição de fazer em países fora dos Estados Unidos. Eles só faziam os Estados Unidos e o global. Não sei se ainda continua assim. Mas somente marcas podem fazer promoções com badges. Outra rede social aí, o Instagram, que é mega utilizado, mega pop hoje em dia. Até porque, não só porque você pode fazer fotos fáceis, e as fotos ficam parecendo só fotos ao profissional, mas porque você pode distribuí-la facilmente em outras redes sociais. Então, às vezes, a empresa tem pouco tempo, ela pega a foto, distribui no Twitter, distribui no Facebook. Não é a melhor forma, né? Quando você... Às vezes, você não tem muito espaço para escrever no Instagram, você teria no Facebook. O Instagram não aceita links, o Facebook aceita. O Twitter não abre a foto do Instagram automaticamente. Você precisa... Se você subir a foto diretamente no Twitter, ela já abre na timeline. Então, isso aqui são facilitadores que o Instagram tem para as pessoas físicas, que ajudam com que elas utilizem mais. Nas empresas, muitas vezes, não é bom utilizar muito esses facilitadores. Não é a forma de você ter mais engajamento. Tem um afirmamento muito legal para a empresa, o StatGran. Não é para uma empresa só, mas para a empresa mais útil. Porque ela te mostra várias estatísticas. Algumas estatísticas interessantes que ela tem, ela mostra os dias que você postou no Instagram e horários que você postou versus os dias e horários que mais tem comentários. E é para você ter uma ideia. Dos dias e horários que você testou, teoricamente, esses outros dias e horários aqui são melhores. E aí você pode ajudar citando os horários que você posta no Foursquare. E uma outra das redes sociais que ele dá um destaque é o Pinterest. O Pinterest, como eu tinha falado lá, ele é bastante interessante para e-commerces que tem imagens bacanas. Você pode criar um board lá com as imagens da sua empresa. Você pode seguir outros boards de outras pessoas e empresas que têm imagens relacionadas ao seu negócio. Você pode dar pins, criar uma curadoria ali bacana para as pessoas te seguirem. E você pode botar um botão do PIN no seu blog, no seu e-commerce. Aqui tem um passo a passo de como você adiciona o botão do Pinterest. E aí, obviamente, só faz sentido se você usa imagens muito legais. Vamos falar um pouquinho de métricas agora. A gente fez todo esse planejamento. Como que eu vou medir para saber se isso está funcionando muito bem? Esse aqui são os tipos de métricas que eu costumo utilizar. Visibilidade, influência, engajamento e conversões. Visibilidade é quanto a exposição teve alguma coisa. Influência são aquelas métricas que eu utilizo para descobrir os influenciadores. Elas mostram o potencial que o cara tem de propagar uma informação. Quanto mais o influente, mais potencial ele tem para propagar uma informação. Engajamento, suas interações. A pessoa curtiu, compartilhou, comentou. E conversões, efetivamente, é o dinheiro entrando no seu bolso. O cara comprou alguma coisa. O cara se cadastrou para receber uma promoção. Uma ONG, por exemplo. O cara doou alguma coisa. O cara se cadastrou como voluntário. São coisas que estão diretamente ligadas a algum tipo de lucro ou resultado. Ou coisas que têm uma chance muito grande de virar um lucro depois. O cara mandou um e-mail pedindo um orçamento para você. O cara se cadastrou para receber o seu newsletter. A gente pode considerar as conversões porque o cara está muito próximo de efetivamente comprar um produto ou serviço depois. A gente, às vezes, para muito aqui no engajamento. E a gente esquece que o objetivo da empresa não é gerar engajamento. Uma vez um cliente perguntou, se eu colocar uma foto no Facebook sem o logo da minha empresa, ela gera mais engajamento. Eu falei, é, gera mais engajamento. Só que também não está divulgando a sua empresa. É melhor, às vezes, você ter menos engajamento, mas divulgando a sua marca, do que ter muito engajamento. Então, o objetivo da sua marca não é ser a marca mais engajada, ter muitas curtidas, muitos compartilhamentos, comentários. Ela gera mais conversões. O que acontece é que a gente toma muito como modelo as grandes marcas que não têm um e-commerce, não têm um ponto de venda próprio. Então, por exemplo, você pega o Guarana Antártica. O Guarana Antártica está distribuído nos mercados de todo o Brasil. Então, o cara não vende o Guarana Antártica direto à internet. O que o cara faz? O que é a métrica dele para saber se as pessoas estão gostando da comunicação do Guarana Antártica? É o engajamento. E aí, as marcas param aí. Só que quantos de nós trabalhamos com marcas com esse perfil? A grande maioria de nós tem que, efetivamente, vender. A gente tem um ponto de venda físico ou digital ali. E aí, a gente acaba falando muito pouco das conversões em mídias sociais. Eu queria falar um pouquinho para vocês de conversões em mídias sociais. Como é que começa a conversão? Eu sigo um scriptzinho. Eu vou passar um pouquinho rápido nele aqui. Para vocês se entendem qual coisa, eu pergunto e depois a gente responde. Primeiro, uma das coisas que eu analiso no meu site, no meu blog, é o tempo de visitação. Eu olho as pessoas que vieram de redes sociais e eu vejo quanto tempo elas ficaram no meu site, no meu blog. Qual o ideal? Que elas tenham ficado em média um tempo suficiente para consumir o conteúdo ali que elas estão... Que elas chegaram. Chegaram no post do blog, quanto tempo gasta para ler esse post? Olha, para ler esse post inteiro, eu preciso de três minutos. Então, o tempo bom ali seria três minutos. Se as pessoas estão ficando menos tempo que isso, ou eu não estou trazendo o público adequado, ou o meu conteúdo não está bacana. Já cabe aí uma primeira reflexão. Outra métrica, onde eu vejo isso, o tempo médio de visitação, eu vejo no analíticas. Eu tenho aqui o tempo médio de uma visita e aqui eu tenho páginas por visita. Eu vou dividir um pelo outro, eu vou ter o tempo por página e aí vai na média quanto a pessoa precisa para ler uma página do meu blog ou do meu site. Visitantes novos e visitantes que retornam. A gente presta muita atenção nos visitantes novos. Eu fiz uma campanha e eu trouxe tanta gente nova. Só que a gente esquece que canal social é um espaço de relacionamento. A pessoa tem que voltar recorrentemente. Então, eu trouxe visitantes para o blog, o ideal é que esses visitantes do blog continuem lendo o blog regularmente. Então, mais importante do que o New Visitors, até na verdade, é o Returning Visitors. Então, no analíticas, eu consigo comparar aqui no canto superior esquerdo, até aqui, os segmentos avançados. Eu posso comparar os visitantes novos com os visitantes que retornam e olhar os visitantes novos que eu estou trazendo se tem uma taxa interessante de visitantes que estão retornando, se eu estou conseguindo reter uma audiência importante. Como que eu melhoro esses números? Meu tempo médio de visitação está ruim, meus visitantes que retornam estão ruins. Tem duas formas de melhorar. Uma, analisando conteúdo por conteúdo. Seu tempo médio, seu tempo de visitação está ruim na média, e por conteúdo? Tem conteúdos que estão com tempo bom, outros conteúdos que estão com tempo ruim? Aqueles que estão com tempo bom, eles podem te dar uma lição, te ensinar que tipo de conteúdo as pessoas gostaram mais, as pessoas curtiram mais. E aí você pode ir ajustando os seus demais conteúdos para ter esse mesmo interesse, para ter essa mesma atração. E o Traffic Source, de onde está vindo esses visitantes? Você pode olhar esse tempo, o tempo médio e o Returning Visitors, por Traffic Source. As pessoas que estão vindo do Twitter, qual o tempo médio que elas estão ficando? Quem está vindo no Facebook, qual o tempo médio que está ficando? O cara está vindo no YouTube, qual o tempo médio que ele está ficando? E aí você consegue descobrir, por rede, qual rede está funcionando e qual rede não está funcionando. E aí, o que você pode fazer? De repente, em uma rede específica, você pode tentar mudar o projeto editorial dessa rede. Às vezes, um conteúdo que vai muito bem no Facebook, não vai no Twitter e vice-versa, ou vai bem no YouTube e não vai nas outras redes. Com isso, você começa a descobrir que conteúdos, cruzar aquelas duas informações, que conteúdos em que rede as pessoas gostaram mais. E aí você vai criando projetos editoriais meio personalizados de uma rede social para outra. Então, agora você conseguiu arrumar isso, aqui no Analytics, onde você vê o Traffic Sources. Você tem aqui por busca, por origem, aqui eu selecionei origem, de referência. E aí eu tenho aqui os sites todos, aqui eu tenho, por exemplo, o Facebook. Eu posso clicar no Facebook aqui e ver o detalhe do Facebook. Agora, por exemplo, eu estou... O tempo médio está bom, os visitantes que retornaram estão bons. Eu estou, quer dizer, estou produzindo o conteúdo que interessa e o cara está retornando. Uma hora esse relacionamento tem que virar conversão. E eu tenho que começar a medir as conversões e descobrir que conteúdos convertem. Lembra do que eu falei lá dos estágios de compra? Em tese, você vai ter vários conteúdos que vão criando relacionamento e alguns conteúdos vão ser os conteúdos que, puf, geram a venda direto. E aí eu preciso ter conversões configuradas no meu Analytics para eu conseguir medir isso. Eu vou entrar ali no Admin. Eu vou na parte de Metas, de Goals. Eu vou criar aqui uma meta, aqui, por exemplo, que ele venda. As metas que a gente vai usar, a maioria delas são do tipo destino. O que é uma meta do tipo destino? Vou pegar aqui vendas, por exemplo. Imagina você ter um e-commerce. O cara clicou lá, comprar o produto. O cara colocou o endereço dele. O cara colocou a forma de pagamento dele. Ele dá ok, pagou, parece lá, parabéns, sua venda foi efetuada. Essa URL, onde ele chegou no parabéns, sua venda foi efetuada, é a URL que você vai colocar aqui no destino. Eu escolho aqui destino, clico no next step, coloco essa URL. O que o analista vai entender? Toda vez que um cara chegar nessa URL, significa que ele comprou alguma coisa. E aí eu vou, eu consigo, quando eu configuro isso, eu tenho todo um acesso a uma parte do analítico e de conversões. Então eu consigo ver de que rede social o cara veio e comprou, de que conteúdo que o cara veio no meu site acabou comprando. E eu consigo entender melhor como está indo as conversões do site. Se eu quiser detalhar um pouco mais, eu posso customizar as URLs. Imagina o seguinte, eu fiz vários posts no Facebook. Olhando o Traffic Source eu consigo saber, tem tantas vendas que veio do Facebook. Se eu quiser saber as vendas por post, eu posso clicar aqui no Source Facebook. No Medium, colocar uma identificação do post. gerar uma URL encurtada aqui. Aliás, quando eu der a gerar, eu vou colocar a URL Facebook e eu vou colocar aqui uma identificação do post. Vai ter um botão aqui nesse formulário, nessa página aqui tem um formulário. Vou dar em enviar. Ele vai gerar uma URL gigante para mim. Vou encurtar e vou colocar no Facebook essa URL encurtada. Todos os cliques que vierem dessa URL do Facebook específica, elas vão vir com esse Medium identificado aqui. Quando eu for lá na opção Traffic Sources do Analytics, eu vou ter lá no origem o Facebook.com e vou ter um Facebook sozinho, assim, se eu coloquei Facebook. Quando eu clicar no Facebook, no Medium, eu vou ter toda essa lista de identificação, um para cada post que eu fiz. Obviamente, para cada post diferente, eu vou gerar uma URL diferente. E aí os termos que eu colocar aqui vão aparecer lá. E aí eu consigo saber de cada URL, de cada post desse no Facebook, tempo, média de visitação, visitantes novos, visitantes que retornaram. E as conversões que eu configurei também. Se eu tiver configurado vendas, eu consigo saber cada post do Facebook, quantas vendas gerou. Se eu quiser ir um pouquinho mais a fundo, o que a gente está falando aqui é a medida de last click. Eu estou medindo somente a última interação. Então o cara veio do Facebook, comprou... Qual que eu estou dizendo? Que quem gerou a venda foi o Facebook. Agora imagina que esse cara leu vários posts no blog e aí ele estava praticamente decidido a comprar. E aí ele viu um post no Facebook, clicou no Facebook e comprou. Fica parecendo que foi só o Facebook que foi responsável por gerar a venda dele. É importante eu medir também quem foi a rede social que apresentou. Porém era a rede social que esse cara teve contato. E aí eu posso mudar no Analytics por First Interaction e ele vai me mostrar isso. Ele vai mostrar assim, guarda, as vendas geradas, quais foram os canais ali, não só redes sociais, mas todos os meus canais de mídia, que apresentaram a minha marca para esse consumidor. Qual foi o primeiro espaço digital que ele teve contato? Se você quiser saber de relacionamento, você pode gerar o linear aqui. Quando você coloca o linear, ele vai mostrar o seguinte. Esse cara que comprou, divide lá a conversão, a uma conversão, por todos os canais que ele passou. Se ele passou por cinco canais meus diferentes antes de comprar, ele vai dar 0.2 para cada canal desses. E aí eu vou entender de uma forma distribuída qual a importância de cada canal na conversão. Então esses três primeiros são os três modelos que eu mais gosto. Então além de ver qual o último, da onde que veio a última visita antes de gerar a venda, vamos ver também qual é a primeira rede social. Eu já vi casos, por exemplo, onde quando você olhava o last click, parecia que só o link patrocinado tinha gerado resultado. Quando você olhava o First Interaction, trazia o site da empresa ou o blog da empresa, que o cara descobriu fazendo search no Google, na busca orgânica. E aí quando eu colocava o linear, aparecia aqui as redes sociais, que o cara descobria a minha empresa, assinava as redes sociais, ele ficava lá acompanhando Facebook, Twitter, Instagram, e depois ele clicava, às vezes, no link patrocinado. Às vezes, na hora de comprar, ele ia no Google fazer a busca, clicava no link patrocinado e comprava. E aí sem olhar aqui o First Interaction linear, eu não entendia como minhas outras ações de comunicação estavam impactando nessa venda. Então isso aqui não é que você tem que escolher um e trabalhar, isso aqui você pode selecionar esse e gerar um relatório do Google, selecionar esse e gerar outro relatório, selecionar esse e gerar um relatório. Tudo isso aqui você tem no Analytics de graça, isso aparece depois que você seleciona ali, você configura as metas, configura os goals, as conversões no Analytics. Então é só algumas formas de você medir a sua campanha em redes sociais. Eu vou passar agora aqui para o... Ah, tem, desculpa, uma última dica aqui, que é as conversões offline. Eu guardei na minha cabeça conversões, a última coisa, já pulando aqui. Você não tem um e-commerce, como é que é que você pode medir isso ainda? Você distribui cupons nas redes sociais para as pessoas levarem na loja. E cada rede social você gera um cupom diferente, aí a pessoa vai saber de que rede social a pessoa veio. Se você tem vendas por telefone, em cada rede social você pode anunciar um telefone diferente, você consegue ver de onde a pessoa veio. E você consegue fazer ofertas, em vez de você fazer a mesma oferta em todas as redes sociais, você faz uma oferta separada em cada rede social, de um produto diferente. Aí conforme a pessoa chegar na loja, dependendo da oferta que você fez, você sabe de onde ela veio. Ah, essa oferta eu divulguei no Facebook. O cara chegou procurando essa oferta, ele veio do Facebook. Então são algumas ideias aí para você controlar conversões offline. Agora sim, né? As perguntas, como eu falei, a gente vai fazer no final, né? Eu vou deixar aberto para vocês no final do tempo. Agora eu vou passar para o Claudio fazer mostrando como que a gente pode automatizar muitas dessas coisas que eu ensinei aqui de forma meio manual. Claudio, é com você agora. Pessoal, está todo mundo me ouvindo? Bacana, gente. Deixa eu só me achar aqui nas apresentações. Só passar? Só um minutinho. Só trocando de apresentação. Bom, vocês provavelmente estavam esperando o Roger para fazer essa apresentação para vocês. A ideia nossa era fazer uma demonstração online da plataforma. Só que se a gente fizesse dessa maneira, a gente não poderia gravar esse webinar. Então, dessa forma, eu vou estar assumindo agora. Sou Cláudio Coelho, sou o CEO da Escalebla. Vou estar baseado em slides aqui no PowerPoint, demonstrando um pouquinho como é que funciona essa solução, que sugere solucionar e ajudar muito na automatização da gestão de tudo que o Ednei comentou com vocês. E nas próximas uma, duas semanas, a gente vai estar se programando para fazer uma demonstração na plataforma para todos vocês. Para quem tiver interesse, a gente vai poder fazer pessoalmente para cada um, ou num dia específico a gente vai avisar e vai fazer essa demonstração. Tá bom? Bom, falando um pouquinho da Escalebla, mas não sei quantas pessoas aí conhecem a Escalebla. Se alguém já conhece, pode falar, por favor, eu conheço. Só que eu tenho uma noção. A Escalebla representa soluções escaláveis do mercado de fora aqui no Brasil. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, na área de gestão de qualquer disciplina de marketing digital, a gente tem muita agência e muito varejista, e alguns clientes diretos, fazendo a gestão, seja de SM, de SEO, de mídias sociais, de forma manual, baseada em pessoas. E hoje a gente sabe como mão de obra qualificada é escassa e cara também. Então, as soluções que a Escalebla representa são soluções que entregam duas propostas de valor. Eu posso estar fazendo automatização de processos para deixar cada vez menos a sua empresa dependente de pessoas especialistas e tornando elas mais estratégicas. E eu posso também, em algumas plataformas nossas, estar otimizando as ações de mídia online de vocês. A Escalebla é representante exclusivo da Kencho, aqui no Brasil, que é a maior plataforma de gestão de mídias sociais e de links patrocinados do mundo, com o Bidmanage, que é atendendo grandes varejistas em todo o mundo e aqui no Brasil. Trabalhamos também com a Pacifica, com a parte de repricing, o Reamp, que é a geração dinâmica de peças, e temos a Engine da Chocolate, que baseia toda a nossa plataforma, que é a Escalebla Social, que é o que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão notar que as poucas plataformas que existem hoje no mercado brasileiro só entregam com uma ou outra funcionalidade do que a gente está mostrando aqui. A vantagem da Escalebla Social é que ela tem, numa suite, só várias funcionalidades, várias features. Bom, eu vou falar para vocês aí de todas essas features, que é Social CRM, Canva, Suiteboard, Contest, Listening, Ads, Profiles e a parte de Analytics. Bom, Social Listening é a parte que eu menos vou falar, porque provavelmente a maioria de vocês conhece, é basicamente a funcionalidade de monitoramento. A ferramenta que vai estar sempre pesquisando os termos, as hashtags, as palavras-chave que são inerentes ao seu negócio. E você vai estar podendo classificar aí os comentários em positivo, negativo, neutro, oportunidade. Isso vai servir para as ações aí de Social CRM que a gente vai mostrar a seguir. É importante dizer que essa plataforma da Escalebla, ela é comercializada em módulos. Então, você vai poder ter um módulo básico, só que Social CRM, um outro módulo um pouco mais completo e um outro um pouco mais completo. É para o tamanho aí de todos os negócios. Bom, aqui é a base da nossa plataforma, que é Social CRM. É importante destacar que hoje, quando vocês, nas agências ou empresas de vocês, vão fazer a gestão de canais sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, vocês têm que se logar em cada uma delas, com seu login e senha, criar um posto para cada uma delas e cuidar separadamente de cada uma delas. Com a nossa plataforma, todos os seus logins e senha já vão estar imputados na plataforma. E através de uma única interface, um único login e senha, vocês vão poder estar interagindo com todos os posts, por exemplo, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Foursquare, de YouTube. Agora, a partir de janeiro de 2014, a gente vai ter Instagram e Google Plus também. E aí, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar tão bem quanto eu. Bacana vai ser fazer a demonstração para quem tiver interesse. Mas você tem aqui na parte de cima, você está escolhendo os posts, que pode ser de todos, ou só de Facebook. Pode ser de todas as contas que vocês estão cuidando. Pode ser só posts novos, só posts tagueados para todo mundo, últimos 7 dias, últimos 30 dias, últimos 15 dias. E aí, você tem a relação de posts, o que você pode fazer com cada post? Pode comentar. Então, pensa num e-commerce que tem uma série de elogios ou reclamações. Você pode comentar esse post. Você pode designar uma tarefa. Então, de repente, tem uma pergunta aqui que não é da sua área responder. Você vai clicar aqui, vai abrir um box e vai falar, olha, eu quero que o Roger resolve isso. E você vai escrever, olha, a favor, responder esse post. Você pode colocar uma tag. Então, você pode caguear por problemas de logística, produto errado, preço, da maneira que você quiser. Porque na hora que você for fazer a busca depois, você pode fazer uma busca só por tag, por exemplo. Você pode deletar do Facebook, você pode arquivar. E você pode fazer uma coisa que o Dinei comentou ali um pouquinho para trás, que é promover um post. A gente tem uma tela aqui que só que fala disso, mas que a gente vai e faz o boost do post. Promove post e ele vai ficar mais tempo ali na sua timeline. Você pode curtir, você pode editar, você pode fazer várias coisas aqui. Está certo? Essa parte aqui eu poderia gastar 20 minutos, mas aí eu preciso estar demonstrando para vocês. Só que eu acho que não tem graça nenhuma. Então, eu convido a todos aí, na medida do possível, que venham numa próxima etapa para a gente fazer essa demonstração one to one para a empresa de vocês ou dentro de um grupo que a gente deve promover muito em breve. Quando eu estou falando de social CRM, aqui eu tenho a gestão dos postos dos meus usuários, dos meus seguidores e eu também tenho... Uma coisa bem bacana é o seguinte... Então, eu posso fazer um... Deixa eu só pular a tela e voltar aqui. Aqui no social CRM é a hora que eu estou fazendo um post e estou escolhendo o Facebook, o LinkedIn, o YouTube e o Twitter, por exemplo. Eu posso fazer esse post e já mandar colocar em todas de uma vez. Ou seja, como eu falei para vocês, eu não tenho que entrar cada vez separadamente nessas redes sociais. Posso colocar outro destino, posso colocar minha mensagem aqui, aí eu vou ter uma opção para colocar foto, eu vou colocar um vídeo, um áudio. Quando é o Twitter, ele já vai automaticamente, vai encurtar aquele post. Então, essa é a maneira que você faz. E aí, voltando aqui um pouquinho, nessa feature que a gente chama de Social City Board, eu costumo brincar que essa é a minha menina dos olhos. O Social City Board, o que ele faz? Você tem um tipo de matrícula, seria um conjunto de variáveis, que você pode programar. A temperatura chegou em 25 graus, posta. A temperatura batou 12 graus, posta. Ou seja, você condiciona, baseado em integrações via API, o post acontece com base em uma determinante. Então, chegando a aquele horário, você posta, datas, que é comum no Facebook. Você pode falar, bati um milhão de fãs, eu quero que saia esse post, bati dois milhões, mil, a quantidade que for. Você pode, por exemplo, falar, olha, quando o meu vídeo alcançou mil views, eu quero que faça esse tipo de post e assim vai. Então, fora toda a parte de agendamento, aí vamos falar de negócio de agências, vamos falar de registros, questão do final de semana. Você tem também esse incremento que você pode colocar nesses posts, para acontecerem de acordo com algumas metas alcançadas, por exemplo. O que mais? Aqui eu já passei. Isso aqui é uma outra coisa que eu também julgo como fantástica, muito bacana. Vocês sabem que recentemente o Facebook fez uma atualização na plataforma. E aí o usuário que concordar tem todos os seus dados coletados pelo Facebook. Esse é o Social Profiles. Então, no Social Profiles, eu tenho todo mundo que interagiu comigo, que curtiu a minha página, ou aqui, esse espaço menorzinho aqui, ou que teve alguma conversa, que seria ali no Social CRM, eu tenho os dados dessa pessoa aqui. Se ele permitiu e cadastrou, eu tenho nome, eu tenho telefone, eu tenho interesse. Eu posso pegar todas essas informações e exportar para um relatório, para um arquivo Excel. Eu posso fazer uma coisa, eu não sei se vocês conhecem, no Facebook a gente pode fazer anúncios baseados em Custom Audience, que é, eu quero mostrar esse anúncio para todo mundo, menos essa base. Ou eu quero mostrar só para essa base. Então, por exemplo, se você quiser em algum momento privilegiar só o seu fã, você pode fazer uma campanha de ads baseado em só quem te segue, em quem tem um relacionamento com você, por exemplo. Ou ter um anúncio diferenciado, um anúncio para ele é de uma maneira, para outros é de outra maneira. Tudo isso você pode pegar e alimentar com base nessa feature que é de Social Profiles. Vamos, mais um. Social Contest. Essa é uma parte bem interessante também, que é o seguinte, a ferramenta, ela permite que você crie diversos tipos de promoções sociais por Facebook, seu website ou outros lugares na web, por exemplo. É lógico, a gente tem algumas restrições por lei brasileira em relação a promoções, e aí você vai seguir baseado nessas restrições. Mas de uma maneira muito fácil, usando uma outra ferramenta, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, que é o Social Canvas, tudo você consegue construir essas promoções, páginas, abas, tudo baseado em HTML5. Eu não sei quem é do meu tempo e vai lembrar do front page ou do Dreamweaver, mas quem lembrar do front page e do Dreamweaver vai lembrar como era fácil programar sem não saber uma linha de código de HTML5. Então é tudo drag and drop nesse menuzinho aqui, você corta a imagem, você sobe, você cria formulário, você vai poder estar determinando se você está criando uma aba ou se você está criando uma página. E o resultado final são layouts profissionais, como se alguém tivesse feito na mão isso. E aí você pode, por exemplo, aqui, então, por exemplo, eu tenho um exemplo em inglês, eu posso só editar esses textos todos, colocar tudo em português, ou mudar o fundo, ou colocar uma imagem, criar outros campos, fazer uma relação onde se a pessoa preencheu determinada resposta, abre uma página. Se ela deu sim, abre uma página, se ela deu não, abre uma outra página. Eu posso ter sistema de pesquisa, sistema de votação. Então ela é bem restrita em relação a aplicativos e promoções que você pode estar criando. Então, é aquela outra conta, usando o Social Canvas. Uma coisa interessante, você cria uma página no Facebook, e você pode pôr um widget aqui do Twitter, por exemplo, e ter os seus últimos tweets dentro da página do Facebook, por exemplo. Bom, vamos lá. Mais uma. Social Ads. Social Ads é o que eu comentei um pouquinho lá atrás. Então, assim, no ponto de vista do que é nativo da nossa plataforma, você tem a opção de promover um post, que é o Boost, que a gente chama. Determinar lá quanto de dinheiro você quer colocar, o tempo que você quer que fique, e ele vai, com aquele dinheiro, deixar o seu post em destaque na sua timeline. Se você é um cliente que usa uma das nossas outras plataformas, que é o Kensho Social, que é toda a parte de automatização e otimização para Facebook, que substitui aí tranquilamente o Power Editor, a plataforma já tem integração nativa, e aí numa mesma interface, você vai estar controlando tanto a parte de promoção pelo Boost ou usando as features de Kensho Social. Eu não sei quantas pessoas, até pergunto, se vocês puderem me responder, quantas pessoas fazem campanhas em Facebook, mídia paga, e utilizam o Power Editor. Se a gente comparar aí, eu costumo dizer que o AdWords te entrega 100 estrelinhas. O que é uma estrelinha, Claudio? O que você imaginar de bom é uma estrelinha. Quando a gente fala de Power Editor, a gente tem aí meia estrelinha. Normalmente o Power Editor é muito ruim, trava, você demora muito tempo para criar uma campanha, e com essa solução, aqui no caso do Kensho Social, você demoraria cinco minutos para criar um target, e eu crio mil targets dentro da plataforma. Então, é uma solução que ajuda bastante a criar campanhas, a segmentar campanhas dentro do Facebook. A gente tem bastante aceitação, um crescimento muito grande aqui, principalmente junto ao mercado de varejistas e grandes marcas para a brand. Vamos lá. E, por final, que não podia faltar, a gente tem a feature de Social Analytics. E o bacana de Social Analytics, todas essas métricas que o Adnei comentou um pouquinho antes, e aí passando por quantidade de fãs, clipes em página, tempo de ficar na página, o potencial de viralização de uma pessoa que curtiu uma página sua, tanto que ela está dando de share e tudo, você agrupa por redes sociais. Então, posso estar vendo só no resultado em Twitter, só no resultado em Facebook, só no resultado em LinkedIn, ou por todas as redes sociais. E aqui você vai ver, começar a enxergar, quanto que uma mídia ganha, uma mídia proprietária, uma mídia paga, te dá de retorno para te levar a uma conversão. E são relatórios muito fáceis, você customiza com o logo da sua empresa, você gera um PDF, você agenda algumas coisas. Então, para o dia a dia de quem está gerindo campanhas de clientes, estou falando de agências, por exemplo, hoje normalmente o pessoal perde muito tempo criando, mixando relatórios, porque tem uma coisa do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, a gente faz tudo junto aqui para dar esse resultado para vocês. Então, como vocês puderam ver, a plataforma é bem completa, eu diria que ela cobre quase que 100% do que você pode fazer quando a gente está falando de gestão de qualquer coisa, de campanha, de ações em mídias sociais. Ela só não é 100% completa, porque na parte de ads, ela faz só a parte de boost, mas tem um parceiro que é complementar. É um modelo SaaS, onde remotamente você vai estar utilizando a plataforma. Bem flexível também, tem outras coisas mais que podem ser integrações que vão ser feitas aí de acordo com o tamanho do seu negócio. É bem recente, lançamos agora dia 30 de setembro, isso é um pré-lançamento, vocês estão aí com uma coisa bem fresca, não é novidade, primeira vez que a gente está mostrando para o mercado. Os poucos próspectos que já foram falados, tiveram uma aceitação muito grande. aí convido a todos aí que tiverem interesse, a gente discutir, fazer uma demonstração específica para vocês, dependendo do cenário da empresa de vocês, o tamanho, a gente pode avaliar alguns testes, não é de muito tempo, mas para que vocês entendam um pouquinho melhor a plataforma. E é isso, a gente encerra por aqui, vamos abrir para perguntas, as perguntas podem ser direcionadas para o Adnei, para mim, eu tenho o Roger aqui, que tem um conhecimento mais profundo tecnicamente falando, e aí a gente fica à disposição. Todo esse material que está sendo apresentado hoje, vai ficar disponível para vocês, se vocês clicarem aqui em mais informações, vocês têm um pouquinho mais de detalhamento da nossa página no site da Escalebra, mas eu tenho bastante material, bastante case, que ainda nem está no site, porque tudo é muito fresco, muito novo aqui para a gente, vou ter o maior prazer em mandar para vocês, e aí poder discutir também modelos comerciais. Tá bom? Então, agradeço, até logo. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.